Interoperabilidade, integração e cooperação. Essas foram as palavras que permearam a Operação Ágata Conjunto Oeste. Para que as ações tivessem sucesso, o nono grupamento logístico cumpriu com êxito a missão de constituir o comando logístico da área de operações, proporcionando o adequado apoio às forças desdobradas no terreno. Supriu os elementos apoiados com mais de 500 toneladas de suprimento classe 1, gêneros alimentícios, aproximadamente 6 mil itens de suprimento classe 2, fardamento e equipamentos. Mais de 8 mil litros de combustível e cerca de 240 mil itens de suprimento classe 5, armamento e munição. Sendo transportados um total de 272 toneladas, tudo com o objetivo de contribuir com a geração do poder de combate. Apoiou nas funções logísticas de suprimento, transporte, manutenção, saúde operativa, salvamento e recursos humanos, a 18ª Brigada de Infantaria Pantanal, A 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Força Aérea Componente e a Força Naval Componente, desdobrando o Grupo Tarefa Fronteira Pantanal na localidade de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul e o destacamento logístico Jauru Pantanal, em Cárceres, Mato Grosso. Atendendo as diretrizes do Comandante Militar do Oeste, foram realizadas tarefas logísticas conjuntas entre as Forças Singulares e os órgãos de Segurança Pública e Fiscalização, com destaque para o transporte de suprimento pelo eixo fluvial, o apoio em saúde operativa nas atividades cívico-social e o aerotransporte de um dos módulos do Hospital de Campanha do 9º Batalhão de Saúde e o lançamento de suprimento por via aérea com o emprego de meios aeroterrestres. É o nono grupamento logístico, garantindo a prontidão logística das forças desdobradas no terreno, fortalecendo a imagem da força, intensificando a presença do Estado na faixa de fronteira e contribuindo para o acréscimo da interoperabilidade e integração. Legenda Adriana Zanotto